Quer jogar Yu-Gi-Oh! Duel Links no seu PC? Instala o Nox, o link de como fazer isso está na descrição do vídeo. Salve galerinha do Duel Links, beleza? Kazuki falando, mais um videozinho aí da escola de duelo, escolinha Duel Links. Mas, galera, vou jogar aqui um pouquinho de ranqueada, J vs J, eu estou esperando aí mais duelistas normais para poder completar as missões aí. Então, enquanto isso, eu vou fazer um duelo ranqueado. Do que ganha o duelo ranqueado? Para que serve? Bom, resumidamente, você vai ganhar algumas gemas toda vez que você subir aí de ranking, né? Você vai ganhar aí, por exemplo, 50 gemas e mais ícones, tá? Basicamente, só isso. Ícone e gema. É legal para você ir testando o seu deck. Eu não fiz nenhuma batalha ainda, eu estou com aquele deck meu bem básico. Aquele deck ali é bem de boa, é para matar o mais rápido possível. Não comprei nenhum Buster ainda, tá? Então, provavelmente, vou ser counterado. Vamos lá. Yugi vs Yugi, cara. O ranking mais básico. A gente vai bater porrada com, sei lá, Kuribol. Um Kuribol batendo o outro. Apesar que aqui o Kuribol, cara. Esfera e Kuribol aqui é a carta ultra rara. Poder das Trevas, Poder das Trevas. Ok. Hora do duelo. Ele vai descer aí. A minha carta vai ser muito boa, essa Dark. Porque, se ele descer um monstro de Trevas, além de muito dificilmente ele conseguir passar a defesa dela, que ela vai estar com 1.900 de ataque, eu vou roubar o monstro dele. Colocou um monstro de defesa. Que safadozinho. Colocou uma magia. Mas é muito safadozinho. Então, vamos lá. Como eu não tenho nenhum monstro aqui, eu vou colocar o que? Eu vou colocar o meu querido, lindo, cheiroso, gostoso, místico e implacável. Não. Eu não tenho nenhuma carta muito forte aqui que possa fazer nada. Então, eu vou colocar o meu mago. E vou tentar quebrar a carta dele ali. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Tá com a carta armadilha. Será que é uma parede espelhada? Será, Yami Yogi? Será que você já está jogando com cartas ultra raras? Não pode não, cara. Aqui a gente tem que brigar com cartas de 1.200, cara. Cara, o que eu não gosto de Ranked é isso. A demora do seu oponente de responder. Prado da destruição. O que isso faz? Ah, o monstro do cemitério para baixar e invocar a invocação normal. O que? Mas você não tem nenhum monstro no cemitério, cara. Eu acho que... Tá meio ruim aí o seu deck, hein, mano. Exatamente. Sorte. Sorte que o meu monstro é de luz. Acho que ele não é muito... Não é muito... Ruizão, não. Ele está usando exatamente o monstro que eu estava usando. Só que o meu místico implacável é de luz e ele não comprou aí. E foi querer usar a mesma estratégia que eu. Vai, cara. Joga. Joga. Ele vai descer aí. Acho que em um vídeo vai dar para fazer uma batalha só. Demora, velho. Uhul. Vai ser problema. Eu não tenho nenhum monstro que derrote aquele monstro dele ali. A não ser ele. Meu Deus, cara. Mas que demora, velho. Envelheci três anos nessa... Nessa demora aí. Vamos lá. Agora é minha vez. Pega um branco de olhos azuis. Interessante. Mas qualquer carta que eu descer aqui... Eu estou lascado. Então. Eu vou colocar esse meu monstro aqui em posição de defesa. A não ser que eu coloque o ataque. O encantador da estreia. Não, ele vai atacar. Vou colocar o dragão aqui. Pimba. Vamos lá. O que ele vai fazer. Até ele jogar, eu vou jogar na minha outra conta aqui. Na minha conta principal. Ai, ai. Vou lá. Pegar um suco. Dar um rolê. Meu Deus, cara. O cara é uma lesma. Rank de o que dá mais raiva é isso aí, cara. Essas demoras. Tudo isso para sair do iniciante. E aí? Oh, meu Deus do céu. Eu estou achando que você está com cartas aí, né? Um pouquinho rara demais, né? Também estou querendo jogar aqui em rank de com... Ganhou, né? Ou não. Vai bater 1.100 na minha cara. Eu vou ficar com 500 pontos de vida. Então tá, né? É, o cara não deixou o mole não, velho. É. Vou posicionar aqui. E ele ganhou. E a Miyugi, a primeira luta de ranked aqui, já tomou uma derrota. Mas essa carta que ele está aqui, ó. Essa carta aqui é... É mais zica, velho. Você perdeu. Perdi também aqui, ó. Também derrota. É. Não deu. Muito roubada aí. Malditos. Os caras gemados aí. Já viu que a desculpa da galera da rank de que, tipo, não ganha é... Ah, esses caras tudo gemado. Não dá. Meu Deus do céu. O que eu faço? Mais uma. Vou jogar três partidas aqui nesse vídeo, tá, galera? É. Eu não recomendo vocês jogarem ranked, nem perder seu tempo. É. Só faça isso mesmo se vocês estiverem esperando duelista. É. Se vocês estiverem fazendo... Tiver mais nada pra fazer no jogo, tá? Mas sim, tem. Tem bastante coisa pra fazer no jogo. A ranked é caso você não tenha mais nada. Acabou as suas energias. Você não tem mais chave. Nível 40, tá? Aí você faz isso. Bom, eu já saí com umas cartas melhores aqui. A fase é dele, a principal. Como é que ele vai fazer? Invoco no modo de ataque, velho. Que dó. Aí coloca uma carta na armadilha. Aí, ó. Aí o meu é mais dó. Ai, ai. Ele não colocou o campo, cara? Yami? Deu até sono. A demora dele. Então, vamos lá. Vamos descer o meu demônio. Demônio. Sandagem da coragem. E vamos atacar o periquito dele. Fimba. Já foi. Aguardando resposta. Tirar um cochilo enquanto isso. Eu falei que ia jogar três. Estou me arrependendo. Meu Deus do céu, cara. Que demora, velho. Quero vitória, hein? Ah, vitória. Falha na conexão. Dá pra jogar mais uma. Ai. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Até tossi aqui. Aê, sou recruta. Mais um, mais um, mais um. Vitória. Deck bem tranqueira, hein? Vitória. Vamos lá. Só dá Yugi nessa bagaça, velho. Só dá Yugi. O poder das trevas. Bom, bom. O que eu vou fazer? Vou pôr aqui em modo de defesa. Espero ele não me ataque. Se ele me atacar, eu estou lascado. Espero que não. Vamos lá. Na vez dele. Cara, é tão difícil jogar, velho. Sei lá, né? Ai, Ranked. Realmente, é o lugar pra você esperar. Esperar recarregar os duelistas. Muito demorado. E aí? Vai jogar? Ah. Lascou, né? Vamos ver aqui agora. Eu invoco... Eu invoco... Pequena Maga Negra. E Vral. E eu ataco o monstro dele. Pimba. Olha, ele tá ferrado na minha mão. Eu vou tirar uma carta de 2200 no começo do jogo. Mas se ele tiver aí, sei lá... Muito difícil. Um pouco medo de atacar. Vai, Yugi. Já deve estar chamando aí, ó. É esse cara gemado aí, ó. Comprando carta. Tá comprando Maga Negra aí, ó. Esses caras gemados. Aí complica, né, mano? E, cara, ele tá com o deck iniciante igual o meu, cara. Ó. Tchau. Pimba. Na gorduchinha. Quero descer o Mago Negra. Ele vai desistir. Se rende. Rende-se. Se renda. Ao poder. Do Gandalf. Caramba, cara. Que emocionante esse vídeo, né? Desculpa, galera. Desculpa. É que eu achei que Ranked ia ser um pouquinho melhor assim, sabe? Mas eu vou postar o vídeo mesmo assim. Olha isso, cara. É 20 segundos jogando e... E 5 esperando, cara. Colocou o modo de defesa. Cara, que dó, velho. Que dó, mano. Mano, dou dó agora. Você chama o cara de burro, velho? Vê ser foda. Cara, que dó, velho. Que dó. Ele deve estar ali escolhendo que monstro. Ah, não. Pera aí. Não dá pra colocar no meu monstro virado pra baixo. Ah, pera aí. Vou pôr nesse monstro aqui. Ah, cara. Ah, mano. Que jogo horrível. Você tá vendo? Esses caras ficam gemando aí, ó. Opa, o dente se rendeu. Esse com certeza acabou de começar a jogar, velho. Ai. Ai, valeu, valeu. Valeu a pena. Tá bom, galera? Tá aí. Rank de classificação recruta e suas pérolas. Ai, ai. Muito bom, muito bom. Bom, se você gostou, não esquece de deixar o like, galera. É muito importante. Eu acho que essa série tem que continuar. Pra continuar, eu preciso do like de vocês, tá bom? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E não coloque carta e equipamento quando você só tem monstro virado pra baixo. Lição de hoje, galera. Então, fui! Ai, ai.